A Arquidiocese de Belo Horizonte celebra 15 anos de trabalho de Dom Valmori II, de Dom Giovanni. Minas Gerais em alerta pelo grande número de casos de dengue. E saiba mais sobre o imposto de renda em 2019. Confira agora no Horizonte Notícia. A Arquidiocese de Belo Horizonte celebrou nesta segunda-feira os 15 anos de trabalhos do arcebispo Dom Valmori e os dois anos da chegada do bispo auxiliar Dom Giovanni. Acompanhe a celebração na reportagem. A segunda-feira foi dia de festa na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, local escolhido para a homenagem a Dom Valmori. Dona Caetana chegou cedo para as comemorações do arcebispo que tanto admira. A capacidade dele, do trabalho dele, da dedicação dele, como ele gosta de Minas Gerais. Tudo que ele está fazendo aqui, ele vai deixar um legado maravilhoso. Sempre com um olhar amigo e proclamando a palavra, Dom Valmori Oliveira de Azevedo foi nomeado arcebispo metropolitano de Belo Horizonte no dia 25 de março de 2004, pelo então Papa João Paulo II. Quinze anos de história e agradecimentos. O carinho com os mais necessitados chama a atenção. O arcebispo foi o responsável pela criação de vicariatos, como o de ação missionária, e está à frente da construção da Catedral Cristo Rei, que irá ampliar os trabalhos da Arquidiocese. O balanço que faço é um coração meu, cheio de muita alegria, consciente dos desafios que são enormes, daqueles já enfrentados, superados, de muitas perspectivas novas abertas. E alegria bonita de continuar esse caminho como o primeiro servidor desse povo de Deus aqui na amada Arquidiocese de Belo Horizonte, buscando ser essa igreja viva, orante, missionária, para fora, com a tarefa de proclamar a palavra. A celebração marcou também os dois anos de dedicação de Dom Giovanni Luiz da Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH. É uma igreja rica, culturalmente, religiosamente falando, pastoralmente, e sobretudo o seu engajamento social. Realço, sobretudo, esse trabalho desafiante nas comunidades periféricas, nas vilas e favelas. É algo que nos desinstala e nos coloca sempre em missão. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de ser bispo auxiliar desta Arquidiocese. O Movimento da Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte se reuniu neste fim de semana para mais uma edição do Congresso Arquidiocesano. O encontro também reuniu crianças e adolescentes. A Renovação Carismática Católica foi fundada em 1967. A energia dos carismáticos contribui para o reavivamento da fé e a abertura do sopro do Espírito Santo. O 24º Congresso da Renovação teve como tema o texto de Romanos que diz o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Traz paz, esperança, renova o nosso ânimo. É uma experiência que acrescenta muito para a gente, né? Dividindo experiências e histórias. O Congresso não se preocupa só com os adultos. Durante o encontro, crianças de 4 a 14 anos participaram de atividades especiais no Congressinho. É o princípio bíblico. Ensina a criança o caminho que deve seguir e até na velhice não se dizeria dele. Então o Congressinho trata os mesmos temas que nós tratamos aqui em cima de forma lúdica para o entendimento da criança. Ao final do encontro, Dom Otacílio presidiu uma missa simbolizando a unidade da igreja. E eu venho celebrar com esse propósito de ajudar no fortalecimento da fé e ajudar com que a renovação, com o sopro do Espírito, se abra às diferentes realidades, desafios, áreas missionárias como Belo Horizonte. Tem tantas áreas onde a igreja não se faz presente. E creio que a renovação pode dar uma grande contribuição nesse sentido. A Santa Sé divulgou a programação da Semana Santa 2019 no Vaticano. A tradição religiosa cristã celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. As celebrações terão início no dia 14 de abril, domingo de Ramos, com missa do Papa Francisco na Praça São Pedro, às 10 horas da manhã, 5 da manhã no horário de Brasília, logo após a bênção dos Ramos. A Semana Santa será concluída com a Santa Missa de Páscoa no domingo, 21 de abril, também às 5 da manhã no horário de Brasília. A programação e a transmissão das celebrações presididas pelo pontífice serão transmitidas pelo canal Vatican News na internet, com comentários em português. A Semana Santa também terá programação especial nas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. Entre os dias 14 e 21 de abril, as comunidades de fé da região metropolitana receberão missas, concertos musicais, procissões e encenações. Para saber mais, acesse o site arquidiocesebh.org.br. Entramos no outono, no fim do período chuvoso, mas é essa época em que aumentam os casos de dengue e outras doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Minas Gerais está em alerta por conta do grande número de casos de dengue registrado, 734% maior entre janeiro e março do que no mesmo período de 2018. Seis pessoas morreram neste ano pela doença no estado. Os casos prováveis de dengue neste ano em Minas, considerando confirmados e suspeitos, já são maiores do que os registros em todo o ano passado. Até essa segunda, a Secretaria de Estado de Saúde registrou mais de 30.300 notificações. 11 mortes de pessoas com sintomas de dengue são analisadas em Minas. Segundo a Secretaria, devido à sazonalidade, a maioria dos registros esperados das doenças ocorrem nesse período. Em Belo Horizonte, foram confirmados até agora 1.094 casos de dengue, além de cinco casos de chikungunha. 34 notificações de zika são analisadas. Os agentes mantêm as ações de combate e prevenção ao Aedes aegypti, com visitas de casa em casa para eliminar focos do transmissor das doenças. E pedem ajuda da população no combate ao mosquito. Na coluna Seu Bolso de hoje, vamos mostrar a nova pesquisa do site Mercado Mineiro, que está de olho nos preços para emplacar veículos na região metropolitana. Confira com o economista Feliciano Abreu. Essa pesquisa, inclusive, foi sugerida pelo telespectador, que estava preocupado com o aumento do preço da placa. O par de placas, para o consumidor ter uma ideia, subiu 42% pelo preço médio em um ano. O ano passado, R$ 115, passou agora para R$ 164. A taxa do Detran também subiu, que é normal, mas subiu muito. O preço, que era R$ 159, passou para R$ 176,07, um aumento de 10,51%. Quando a gente fala nos honorários, os honorários vêm caindo com o passar do tempo dos despachantes, porque a gente sabe que cada vez mais a internet tem tomado o lugar deles. Claro que você pode optar pelo serviço, mas você também pode, por conta própria, emplacar seu veículo zero quilômetro ou até mesmo fazer uma transferência de propriedade. E os honorários caíram de preço, era R$ 148 no ano passado, agora passou para R$ 143, uma queda de 3,46%. E o valor total do emplacamento pelo preço médio, de R$ 424 a R$ 472, um aumento de 11,40%. Lembrando que isso em um ano, uma inflação de 4%. Por isso que está bem acima de qualquer índice inflacionário. Como a gente sabe, é muito importante, além de ver esses aumentos, ver a diferença que se é cobrado hoje no mercado. Hoje um par de placas tem variação de 150%, se encontra de R$ 100 a R$ 250. Os honorários, claro que também depende do profissional, mas nós encontramos de R$ 70 a R$ 290, uma diferença de 314%. E o valor total do emplacamento, pegando o mais barato e o mais caro, dá uma diferença de 49%, sendo que o mais barato, incluindo a taxa do Detran, é de R$ 380 e o mais caro de R$ 569. Uma diferença muito boa, que dá alguns tanques de combustível para comemorar com um carro novo. No caso da transferência de propriedade de um carro já usado, você paga de R$ 150 a R$ 400, uma diferença de 166%. Portanto, é muito importante conhecer o profissional, porque ele vai pegar o seu veículo, ir lá no Detran, fazer todo o trâmite jurídico, que não é tão complicado, mas ele cobra por isso, naturalmente, por isso que a gente tem que saber se é um bom profissional, que vai lhe dar segurança e, claro, sempre pechichando o preço. E para quem quiser conferir a pesquisa completa, é só ir lá no site mercadomineiro.com.br. Você sabia que pode doar parte do que tem a pagar ou a receber do imposto de renda a projetos sociais? É possível e simples de se fazer. Ao final do preenchimento da sua declaração, saiba como ajudar na reportagem da Vanessa Anício. 3%. Essa é a porcentagem que o governo federal permite que o contribuinte destine do imposto de renda para apoiar projetos sociais. Bom, pode fazer essa destinação as pessoas físicas que fazem a declaração no modelo completo. Somente essas pessoas que fazem a declaração no modelo completo podem fazer, caso optem, a destinação solidária de parte do seu imposto devido. De acordo com a Receita Federal, em 2017, a quantia total passível de doação em Minas Gerais foi de 284 milhões de reais. Desse valor, apenas 6 milhões e 900 mil reais foram destinados a obras sociais. Um exemplo de espaços que podem receber a sua ajuda são os projetos da Providence, mantidos pela Arquidiocese de Belo Horizonte. O repasse é feito automaticamente na declaração após o lançamento dos rendimentos e dos abatimentos. Uma ação simples, mas que pode mudar a vida de muita gente. Para realizar a destinação a uma instituição social é bem simples. No resumo da declaração, basta você optar por doações diretamente na declaração ECA e escolher o tipo de fundo municipal. Assim que fizer essa escolha, automaticamente será apresentado o valor disponível para a destinação. Será emitido um DARF exclusivo com destinação ao fundo municipal e esse valor será recolhido até o dia 30 de abril, data limite para a entrega da declaração. O DARF deverá ser encaminhado por e-mail para a obra social que deseja ajudar. Esse ato ajuda a disseminar a justiça fiscal e ainda tem um caráter social, porque o próprio contribuinte consegue escolher para onde direcionar esse imposto ou parte desse imposto devido. Então ele consegue escolher eventualmente qual município, ele quer que esse recurso seja destinado, em qual município esse valor vai ser efetivamente aplicado. Então ele consegue de fato agregar valor na sua área ou na sua localidade junto à sua comunidade. E a gente fica por aqui para rever esse Horizonte Notícias. Acesse o nosso site que é o tvhorizonte.com.br. Até amanhã, 8h45 da manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri